Quando se trata de cuidar da pele, você tem que ir fundo. Você tem que ir de leite de colônia. Porque só o leite de colônia vai buscar lá no fundo aquela sujeirinha que você juntou durante o dia. Só o leite de colônia deixa a sua pele assim, bonita, limpa, profundamente limpa. Desodorante, loção após barba, para tirar maquiagem e limpar a pele, use o leite de colônia. Leite de colônia. Ainda não inventaram nada melhor, né? Leite de colônia.